Através dos tempos, a humanidade procurou dar formas e emoções, expressando-as em poesias, pinturas ou músicas. Essas formas não são apropriadas a todo tipo de emoção. Algumas emoções só podem ser expressadas pelo barulho do vento e o estrondo de um trovão de aço. Estas motos sintetizam tecnologia, estilo e paixão. Elas foram forjadas para se tornarem uma só entidade e levá-los ao limite. Para alguns, são apenas motocicletas. Mas para nós, cavaleiros modernos em busca de adrenalina, elas são cavalos de aço que desafiam a gravidade, o combustível que alimenta os nossos sonhos.